Spike, você precisa dormir. Mais dois minutinhos, Twilight. Tô quase na parte boa. A Minyaki está prestes a... Minyaki? A inimiga mais malvada das Power Poneys. Ela era a dona tirana de uma empresa de produtos de cabelos. Um acidente trágico na fábrica de shampoo dela em Maritrópolis não só deu a ela estranhos poderes, mas também a deixou, bem, completamente louca. Ela e seus pôneis capangas estão planejando invadir o museu de Maritrópolis e roubar a Electro Orb. Assim, ela pode ligar a máquina da destruição. Mas claro que a Minyaki jamais saberia disso se o Handran não tivesse deixado escapar toda essa informação para ela. Handran? Ah, o cara de botas azuis e capa vermelha. O ajudante trapalhão completamente inútil das Power Poneys. As Power Poneys têm que deter a Minyaki. Uma Letrópolis ficará condenada! Acredite, Spike. Se algum pônei sabe o que é ficar vidrado em um livro muito bom, sou eu. Mas se continuarmos consertando o antigo castelo da Luna e da Celeste amanhã, todos nós temos que fazer a nossa parte. Temos que descansar para dar uma mãozinha. Ou uma batinha. Tá bom, tá bom. Eu vou para a cama. Boa noite. Só mais dois minutinhos. Legal! Meu Lido Poneys Minha 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 Lido Poneys Eu imaginei como seria Minha Lido Poneys Minha Lido Poneys Comigo dividindo a magia, aventuras, diversão, fiel e forte, um grande coração. Gentileça, nada certa. E a magia está completa. Ai, Little Pony Sua amizade hoje é tudo para mim Ai, Little Pony, a amizade é mágica Tá ficando bom, Pony? Vamos continuar com essa transformação mágica Pode deixar O bom Spike está aqui para fazer a parte dele Um pouco mais para a esquerda Não, para a outra esquerda Ótimo, ficou perfeito aí, próximo quadro Certeza que não quer ajuda? Não, tá tudo bem Tá tudo bem sim, Spike Dash? Tá tudo bem? Tem certeza que não tem nada que eu possa fazer, Twilight? Não me preocupe, Spike, tá tudo bem Acho que ela tem razão, parece que tá tudo certo, Spike Tá ficando ótimo, Pony Por que não procura um lugar tranquilo e termina de ler o seu gibi? Não tava na parte que o Handran tem que deter a vilã? Escuta, o Handran nunca detém a vilã, ele só está lá pra fazer graça HENRY Harriet, deixa que eu dou uma patinha Eu também Não precises, Spike Poder dos Lifes HENRY Hi-h-h-h-h-h-h-h-h-h Menea que invade o museu, certo. Lá vamos nós. Que novidade. O Handran atrapalhando de novo enquanto as powerponens fazem o trabalho. Acho que sei muito bem como é isso. Espera. O quê? Como é que pode terminar assim? O quê? É isso. Você pode tentar de novo. Você pode voltar. Eu sei que vi uma lupa magnífica por aqui da última vez. Spike! Cadê vocês, Spike? Vamos fazer uma pausa pro lanche. Spike! Você pode voltar ao lugar onde começou. Quando a Menea que for derrotada. Hã? Olhe um pouco mais de perto. Para se unir à aventura deste livro? O que significa isso? Uau! Legal! Spike! O que você... Socorro! Spike! 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 Isto é... a Maritrópolis? Algum pane pode me dizer que o diante está acontecendo aqui? Ahn? Personalidades novas pôneis? Você é Matterhorn Mascarada! File Secomi! Zap! Radiance! Senhora Marvelous! Saddle Rager! Vocês são... as Power Pôneis! Power Pôneis! Que bom que se uniram a nós! Hã? улuh? Eh? Ela chamou a gente de Power Pôneis? Vocês são... os super-heróis do meu Gibi! Acabamos vindo pra dentro dele Que algum pônei nos coloque pra fora O meu jipe disse Que para voltar aonde começamos Temos que derrotar a MENIAC A sua arquinimiga Hora da ação da crime Pink, aonde ela foi? Ela pode estar a quilômetros daqui A Pink é a Philly Secud O pônei mais rápido de toda a Maretrópolis Twilight congela a crina dela O quê? Você é a Matterhorn mascarada Pode lançar todos os tipos de raios De poder de seu chipre Sabem de uma coisa? Estou começando a gostar disso Dash, rápido! Você é a Zep E seu superpoder é controlar as forças da natureza Tente libertar um raio Raio não! Tornado! E se é brava, você vai virar um monstro enorme e superforte! Ai, nossa! Isso não seria... muito... elegante! Ah, Harrod, use sua joia para criar conceitos de ataque! O que é um conceito de ataque? Pense em alguma coisa, qualquer coisa que Sambra-Semente faz aparecer! Algo de útil! A Electro Orb! Bom, foi uma experiência de deixar a Grina em pé! Mas eu preciso ir embora! Nossa! Obrigada, Andran! Ah, oh, 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 oh! Ah, oh, oh, oh! Sou um Han-Tran? Ai, não! Ai, ai, ai! Naipo Jack, você precisa impedir que o tornavo destrua a cidade! Mas toda vez que eu se mexo, esse jato de aço começa a apertar mais! Você está conectada a ele! Decida onde quer que ele vá e ele obedece! Ah, foi um cheiro fantástico! Deixa eu ver se entende Fomos jogados pra um tipo De mundo de jipi? Tecnicamente é chamado de Maretrópolis Se queremos voltar a Ponyview Temos que impedir que a Maniac use a máquina de destruição Para acabar com o lugar Nada demais Eu já era incrível E agora todas nós temos superpoderes Ah, quase todos nós temos superpoderes Você deve ter algum Spikezinho Seu personagem usa uma capa É, para absolutamente nada Ele é completamente inútil Que bom que não é o Handran de verdade É, que bom Então nós seis Powerpones Vamos dar um jeito na Maniac e voltar para Ponyview Spike, onde a Maniac está construindo a máquina da destruição? No quarto general ultra secreto Mas é melhor irem logo A esfera brilhante que ela roubou é o que vai usar para ligar Mostra o caminho, Spike E deixa o resto com a gente Lá está Isso daí Não é uma fábrica de shampoo? Bom, Powerpones O plano é o seguinte Harriet, eu e você Aparece, Maniac Boas Powerpones Vão entrar O elemento surpresa já era Eu acho que vou ficar por aqui Sem fazer nada Acho que ela não está em casa Talvez seja melhor voltarmos depois É hora do poder dos pones Adorei o bordão Raio congelante Dá para melhorar Dá para melhorar Ai, adoro um acessório funcional como esse Meu cabelo Fala sério Você não ficou nem um pouquinho brava agora? Bom trabalho, Powerpones Agora vamos dar um jeito na Maniac e voltar para casa Eu acho que não Tenho que destruir uma cidade E não vou deixar as Powerpones me impedirem Não, dessa vez Então veja isso O spray de cabelo da destruição Ele impede que avance e deixe as pones sem poderes Vamos dar um jeito nisso Fluttershy, por favor Sou um pouquinho brava Bom, em vez de brava Eu estou preocupada Quase apavorada Não jogue o spray Oh, Andran Por que você acha que eu usaria o spray de cabelo da destruição em você? Não teria sentido, não acha? Vai! Vai dar uma coisa! Vai! Vai! O que eu tenho que fazer? Sou um inútil É por isso que nunca precisam de mim para coisas importantes São elas que têm superpoderes Já devem ter descoberto como escapar Ou não Parabéns Powerpones Vão viver o suficiente para me verem disparar O instrumento da destruição de vocês Assim que é eletrófile que é totalmente Este canhão ampliará o poder da minha crina Um milhão de vezes mais Remitindo uma explosão de energia Que vai fazer crescer a crina de todos os pôneis de Maretrópolis Vocês serão as primeiras vítimas da minha arma E nenhum pônei poderá salvá-las deste destino Não quero interromper Mas não está se esquecendo de algum pônei? Andran, o pequenino? Sem superpoderes algum? Ele é um inútil Por favor Todos os pôneis sabem que vocês só o deixam por perto Porque tem pena dele Talvez no seu mundo Mas no nosso mundo, o Spike Quer dizer, o Han-Dran Sempre nos ajuda quando precisamos Sempre Isso mesmo, querida Você vai conseguir Não sou como o Han-Dran Quando minhas amigas precisam de ajuda Eu ajuto E precisam de mim agora A demência é um efeito colateral da exposição prolongada Ao raio do spray de cabelo da destruição Esta noite, vamos apreciar a véspera da imortalidade Pois todos nós juntos Principalmente eu Finalmente derrotamos nossos inimigos mais odiados Disparamos a escova da maldade na temível fássida Bondade E demos um golpe na liberdade Em nome da opressão E nada vai nos deter Isso aí, Spike Fica brava Eu tô tentando Peguei só vez Peguei só vez Peguei só vez Peguei só vez Por ali 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 Idiotas Precisa de um lugar pra pôr esses pôneis Deixa que eu pego aqui Pluttershy Onde tá indo? Parece que você está com tudo sob controle Pluttershy, precisamos de você Tem que usar o seu poder Desculpe É que nada me deixa brava Oh, minha nossa Você está bem? Você está brincando comigo? Quer dizer, eu sei que você é má E essas coisas Mas machucar um pequenininho E inocente Vagalume É sério? Você não passa de uma Imensa Malfada Pronto, eu falei Por que você se acha tão especial? As regras de bom senso não se aplicam a você Por que você não se mete Com alguém do seu tamanho? Minhas grinas Minhas grinas Mais uma vez O dia foi salvo por Viram como eu fiz chover uma tempestade de justiça lá no final? Viram como eu dominei aquele laço? Cupcakes Como você? E segundo antes de sermos sugados pra fora do gibi Eu fui à padaria de Maretrópolis Só a 65 quadra de lá Só estou feliz por estarmos de volta Não teríamos conseguido sem você E espero que perceba que Só porque não precisamos da sua ajuda Não significa que não é pre... E você não precisa de superpoderes Para ser super amigo Mas eu tenho uma pergunta Onde é que você conseguiu esse gibi aí? Este eu peguei em Canterlote Na casa dos gibis enfeitiçados Bom, eu não sabia que literalmente estava enfeitiçado Só achei que os gibis que eles vendiam Tivessem histórias realmente encantadoras Ei, esperem aí Eu sou parte importante do time, lembram? Eu sou parte importante do time